O que é o programa Igreja no Brasil? Olá, é uma alegria te receber em mais um programa Igreja no Brasil. No dia 18 de novembro será comemorado o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, um cargo que existe desde 1990 após a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O repórter Bruno Feitosa conta para nós o trabalho especial da Cáritas Brasileira na formação de agentes que podem ser conselheiros tutelares. Acompanhe. O trabalho dos conselhos tutelares é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Nessas instituições, as comunidades elegem nos municípios e no Distrito Federal conselheiros para mandatos de três anos, que vão atuar como guardiões dos direitos infantos juvenis. O conselho tutelar ele é fundamental. Uma que foi um processo de muita luta para a gente conseguir ter conselho tutelar de criança e adolescente hoje no Brasil. E a gente percebe que ele é o órgão máximo para garantia desse direito. Então a Cáritas ela vai atuar com a criança e o adolescente, mas ela vai atuar na garantia desses direitos. E hoje no Brasil não dá para imaginar uma concretude de direitos de criança e adolescente sem conselhos tutelares. Então a gente trabalha junto e para a sociedade no geral o conselho tutelar é fundamental. Neste mesmo caminho, a Cáritas brasileira, que também desenvolve um trabalho de enfrentamento à violação aos direitos humanos de crianças e adolescentes, tem trabalhado para capacitar agentes para que possam se candidatar aos cargos de conselheiro. Hoje a Cáritas no Brasil tem um programa que se chama PIAG, Programa Infância, Adolescência e Juventudes. Dentro desse programa a gente tem um eixo de atuação nos conselhos, seja nos conselhos de direito e fóruns ou conselhos tutelares da criança e adolescente. A gente tem toda uma mobilização para que os agentes Cáritas possam se candidatar e possam ser eleitos a conselheiros tutelares, porque a gente sabe que eles vão garantir o que de fato a gente quer garantir para as crianças e adolescentes. Então o conselho tutelar hoje é muito importante porque ele atua na denúncia, no controle e na efetivação da garantia dos direitos dessas crianças e adolescentes. Então tanto a Cáritas pode fazer denúncias para esses conselheiros tutelares, quanto os conselheiros tutelares também nos pautam a necessidade de atuação de projetos junto a essas crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos humanos. O cargo de conselheiro tutelar existe há 26 anos e foi criado junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, na década de 90. Os conselheiros são pessoas que têm um papel de porta-voz na comunidade na garantia e proteção dos direitos da infância e juventude em todo o país. O arcebício de Brasília e presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, recebeu o patriarca siríaco de Antioquia, Inácio José III Ionan, líder da Igreja Católica Siríaca. A visita, realizada no dia 4 de novembro, foi considerada por Dom Sérgio expressão da comunhão eclesial e momento para expressar solidariedade aos cristãos perseguidos no Oriente Médio. O patriarca, em sua primeira visita ao Brasil, teve oportunidade de encontrar várias lideranças religiosas e civis para tratar da situação que os sírios estão vivendo atualmente, com conflitos e a fuga de milhares de famílias que buscam refúgio em outros países. A Igreja Católica Siríaca no Brasil possui uma comunidade em Belo Horizonte, em Minas Gerais. É a Igreja do Sagrado Coração de Jesus dos Siríacos Católicos, que recebe os migrantes sírios desde 1925. Atualmente, o responsável pelo atendimento pastoral desta comunidade é o padre Jorge Rateb Macis. O programa Igreja no Brasil volta em instantes. Tire o preconceito do caminho. Garantir vida digna para o adolescente, autor de ato infracional, é dever de todos nós. Eles merecem a chance de reconstruir um novo projeto de vida por meio das medidas socioeducativas. Dê oportunidade. Faça a diferença. Ninguém nasce em frator. Pastoral do Menor. E você está assistindo ao programa Igreja no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Continuemos juntos com os assuntos importantes desta semana. E no próximo dia 19, o presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, será criado cardeal pelo Papa Francisco na véspera do encerramento do Jubileu da Misericórdia. O Papa Francisco, ao anunciar os 13 novos cardeais, afirmou que a origem dos escolhidos de 11 países diferentes exprime a universalidade da Igreja que proclama e testemunha a boa nova da misericórdia de Deus em todos os cantos da Terra. Dom Sérgio da Rocha nasceu em 21 de outubro de 1959 em Dobrada, em São Paulo. Foi ordenado sacerdote em dezembro de 84 em Matão, na Diocese de São Carlos. Foi ordenado bispo em 11 de agosto de 2001. Foi auxiliar na Arquidiocese de Fortaleza, coadijutor e acebispo em Teresina, no Piauí, que em 2011, o Papa Bento XVI o nomeou acebispo de Brasília. Em abril do ano passado, Dom Sérgio foi eleito presidente da CNBB. Os cardeais que constituem o chamado Colégio Cardinalício têm a função de eleger o novo Papa, mas também devem auxiliar o pontífice na condução da Igreja. No próximo dia 20, será concluído o ano litúrgico. Em seguida, a Igreja inicia o Advento, tempo de esperança, pela chegada do Messias. Saiba mais sobre este tempo litúrgico na reportagem de Larissa Carvalho. O Advento é um tempo especial do ano litúrgico no qual os cristãos se preparam para a celebração do Natal. É neste tempo que todos celebram a chegada do Menino Jesus. Nós dividimos o ano litúrgico em quatro grandes partes, a partir da Páscoa. O tempo do Advento é o mais curto deles, são quatro domingos que precedem o Natal. E nesses quatro domingos, a gente lembra aquela longa preparação do mundo para acolher a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Nas duas primeiras semanas do Advento, a liturgia nos convida a vigiar e esperar a vinda de Cristo. Nas duas últimas, lembrando a espera dos profetas e de Maria, nos preparamos especialmente para celebrar o nascimento de Jesus em Belém. Então, esse tempo do Advento é um tempo de expectativa, de espera, de esperança para nós. Então, nós, todo ano, a gente retoma aquela expectativa, aquela esperança que Deus vem para o nosso meio. Como forma de se preparar para o Advento, a Igreja recomenda aos fiéis que reúnam as famílias para rezar no ambiente que se pareça com o presépio. Olha, nós temos no Brasil um costume muito bonito que é da novena, o novenário. E nós temos textos excelentes para preparar o Advento. seja, por exemplo, formando grupos de famílias, mas também a própria liturgia do Advento. A liturgia do Advento é essa preparação e esse pedido insistente para que Deus venha para o nosso meio. Mas, eu acho, concretamente, nós podemos dizer que nós participando das nossas liturgias dominicais, das liturgias das feriais também, e também essas novenas, novenas de Natal que em muitos lugares do Brasil se realizam, de casa em casa ou então por grupos pequenos. Então, isso realmente é uma maneira bonita para a gente preparar a vinda de Jesus, preparar o Natal de Jesus. Para colaborar com a preparação das comunidades, as edições CNBB, em parceria com a editora Canção Nova, oferecem um roteiro de novena de Natal para ser refletido durante o período do Advento. Este ano, a edição traz como tema a alegria do amor que se vive nas famílias. Acesse o site das edições e confira o lançamento. Antes de encerrarmos o programa, quero te lembrar de acompanhar as notícias da CNBB pelo nosso site, que aparece aqui no vídeo. E pelo Facebook, nos enviam uma mensagem falando sobre uma das matérias exibidas nesta edição. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nos encontramos na próxima semana. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho